A ligação espiritual da criança com o plano espiritual, nessa idade bem terra, ele tem uma ligação muito forte com o plano espiritual ainda, porque ele está recém-chegado aqui. Ou seja, é um espírito que está aqui na Terra, mas muito ligado com os mentores espirituais. E o ambiente que a criança vive, ou essa criança especificamente vivia, o ambiente conturbado de família, propiciou que um espírito interferisse naquilo. A criança parou de ir na escola, literalmente, ela falou, eu não vou na escola e não vou e não adianta me levar que eu vou voltar para casa. É assim que a mãe narrou os fatos para nós lá. E ali nós começamos um tratamento pedindo ajuda do plano espiritual, que dirigisse e que está ligado com aquela família. E eles se manifestaram, dizendo que um espírito muito perverso, que atacava essa família de muitos anos, agora encontrou a brecha. Porque a criança tinha uma mente muito aberta para esse tipo de contato. E ali, depois de vários meses tratando a criança, ela foi... E interessante nesse tratamento é que a criança sabia que tinha um problema. Criança de cinco anos de idade. E ela sabia que tinha algo diferente com ela. Ela falava para nós ali durante o tratamento. Que quando dormia, ela via outros seres que ela chamava em volta dela, falando com ela. E aquilo tudo, durante o dia, durante o momento de vigília dela, era terrível para ela. Ela queria se cortar. Um monte de coisas desse tipo, que é muito prejudicial. E conseguimos, graças à espiritualidade e a Deus, nós conseguimos tratar. É, eu posso dizer para o Marcos que nós já cuidamos inúmeros casos de criança. Porque a criança, ela é criança no corpo físico. Mas às vezes são espíritos que já trazem uma série de compromissos de outras vidas, e que agora é a oportunidade deles se recuperarem. Já tivemos casos de criança não se alimentar. Com certeza. Já tivemos casos de criança olhar para o pai e falar, eu te odeio, você não é meu pai, você não é minha mãe. Já tivemos casos de criança ter uma dor no rosto com oito meses, uma dor insuportável no rosto, que nós fomos ver que era perseguição espiritual. Então, Marcos, a gente está acostumado a trabalhar com crianças dentro da nossa casa espírita. Com certeza. E temos sempre uma visita também de uma criança que trabalha com a gente. Sem dúvida. E os pais, muitas vezes, fogem desse compromisso. Sim. Vê a criança com dificuldade dessa ordem, e começa a tratar somente na medicina aqui da Terra, né? E isso pode prolongar por muito tempo. Então, os pais, eu recomendo aqui que tenham coragem de ver que o filho tem um problema e talvez não seja da área médica. Médica, digo, daqui da Terra. Então, procure uma casa de oração séria, leve a criança, que a casa vai tratar convenientemente isso. Sim. É um grave problema, né? Para a família, inclusive. Por um minuto apenas Distribui alegria Com quem sofre sozinho A dor de cada dia Por um minuto apenas